Falando em criminalidade, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem as informações das últimas 24 horas do setor policial e como sempre, né Albert, infelizmente os furtos não podem faltar em Três Lagoas. Infelizmente, todos os dias temos furtos registrados. Bom dia novamente pra você. Oi Ana, bom dia mais uma vez. Infelizmente, a gente vem batendo nessa tecla desde o começo do ano, de furtos, de roubo. Ontem a gente fez essa reportagem, a gente teve o tete-a-tete com as funcionárias, com a gerente, infelizmente estavam muito abaladas, muito assustadas, deixa a gente também muito comovido pela situação de tudo que aconteceu, pela coronhada, pelo sangue, pela bagunça. Estima-se também, ô Ana, que aproximadamente de 200 a 250 mil reais foi o prejuízo, né, que esses ladrões deram aí pra essa relojoaria, né, essa joalheria aqui em Três Lagoas, que aconteceu aqui no centro da cidade, viu? Complicada a situação. E a gente continua falando das ocorrências das últimas 24 horas, porque é uma senhora de 67 anos, moradora do bairro Interlagos, ela procurou a terceira delegacia de polícia civil pra registrar um boletim de ocorrência, Ana, alegando que por volta das sete e meia da manhã, ela saiu, viu, pra... saiu de casa, né, pra ir pra academia, e ela notou que o padrão, olha só, o padrão de energia localizado na parte exterior da sua casa estava totalmente danificado, os fios elétricos que ligam o padrão, né, o padrão da casa até o poste, né, em frente da residência dela, haviam sido retirados, a concertina, né, concertina, que fica no muro também, havia sido cortada. Então, olha a audácia desses bandidos, né, que estão entrando aí em residência e fazendo aí esse limpa. E a gente continua com as ocorrências, Ana, que na noite de ontem, um homem de 25 anos, ele teve o seu carro furtado, um Ford Car do ano 1998, viu? Esse Ford Car é da cor azul, ele estava dentro da garagem da residência dele, isso aconteceu no bairro Santos Dumont, a vítima disse que o autor acabou quebrando aí o cadeado do portão, pegou a chave do veículo, que ficava pendurada num chaveiro do lado de fora, e aí, Ana, em depoimento pra polícia, ele disse que o vizinho tem câmera de monitoramento e disse que viu, né, alguém aí entrando e danificando aí o portão aí da casa dele, viu? E que vai ceder essas imagens aí pra polícia. Mais tarde, Ana, por volta das duas horas da tarde, a polícia militar recebeu aí um chamado, né, pra ir até os fundos da UNEI. Chegando lá, tinha um veículo em chama. Que veículo, Ana? Exatamente. O Ford Car de ano 98, de cor azul. Completamente destruído pelo fogo, com as rodas, com a bateria, e também sem o capô. Foi entregue somente a placa do veículo, que aí foi possível identificar que esse veículo era produto de furto. Em seguida, o pessoal colocou fogo neste veículo. A polícia segue investigando também esse caso. Ana Cristina.